Essa cerca aqui é a cerca que divide, que faz a divisão entre uma propriedade particular, que é uma fazenda, e aqui é o parque em si, que é o parque estadual de Guajara e Mirim. Isso aqui é uma reserva integral, aqui não pode ter criação de gado, de nada, aqui era para ter uma floresta em pé. A gente conseguiu identificar algumas organizações criminosas que são independentes, autônomos, entre elas, ou então que atuava especificamente no meio do parque, mas também tinha outra organização criminosa que atuava na área limítrofe ali do parque estadual com propriedades privadas. Essa organização criminosa era majoritariamente constituída por fazendeiros que tinham propriedade ali no entorno e usavam o parque como imóvel rural. Alguns deles já foram processados e a gente continua investigando. Grande parte desse gado que está aqui é do proprietário dessa fazenda. Esse gado serve para um boi de corte, né? A maioria é aquele gado branco. Esse gado é vendido. O grande segurinho... Inicialmente a fiscalização se dava, se concentrava em um ponto exclusivo que era na entrada da área do parque na região de Nova Dimensão. Nós estipulamos aí o fracionamento da área de responsabilidade em seis bases. O ponto dessas bases era onde era o ingresso de invasores para o interior do parque. Então, a partir do momento que nós nos posicionássemos na região onde era o acesso, iniberia a entrada. Os invasores vêm, derrubam, queimam e logo em seguida já vêm com a semente do capim. Se usa muito a braquiária, que é uma espécie que acaba sendo invasora, muito resistente. Ela compete muito com as espécies nativas e ela gosta muito de fogo. O parque está invadido. Nosso também. Resex que também está invadido. A gente não sabe o que aconteceu por um parente isolado. Invadir com o fim de ocupar terras públicas é o crime. Derrubar florestas, derrubar dentro de unidade de conservação também é um crime. Impedir a regeneração, a volta da floresta também, o uso do local para pecuário também é outro crime separado. E essas pessoas, para o Ministério Público, elas são vistas como criminosas. Quando um frigorífico compra uma carne proveniente de um parque, ele é conivente com o clima. Ele é conivente com o desmatamento. Ele faz parte dessa cadeia criminosa que destrói a Amazônia. Ele é a uma grande 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 entre os reinhores. E isso daqui é uma situação距 Wahl. E é a minha questão!